É sobre se sentir menos, vence, tipo menos, vence pelo brilho, senso de um filho sem pais ou sem pais São os pais sem filhos, vence E foram 18 homens pensando que tem direito sobre todas nós Não se importam se foi estupro ou tem risco de morte, o feto eles querem que tu suporte Mas só você mesmo pois são pro nascimento Não se importam se você terá um filho sem estrutura em saúde, moradia, educação Caso contrário eles te forçam e são cheios de contradição Foram 18 dos mesmos que dizem que bandido bom é bandido morto Suas ignorâncias se sobressaem e não entenderam que estuprador não é pai Se fazem de moralistas questionados nem desentendidos O que esperar de um país governado por analfabetos políticos Sobre nós eles não tem direito algum e não aceitaremos essa PEC 181 Ironia, 181 diz que denúncia de violência Diz que 181 se for espancada, mas 181 pra proibição do aborto se a mesma foi estuprada Tem que sofrer calada em um país onde a cada 11 minutos uma de nós é violentada Na tela da TV vistas como prêmios sexualizadas Nossa verdade é nua e crua com o dedo apontado na cara pela sociedade ouvindo a culpa é sua Julgadas por roupa curta e acusadas da culpa assediadas na rua As pancadas dentro de casa parece besteira Uma história da idade média onde a igreja jogava mulheres por bruxaria e queimavam em fogueiras Carregamos no peito a luta por respeito sobre nosso próprio corpo direito Não nos levem a mal, mas é que dessa história já sabemos o começo e mudaremos o final Aumentar a fãesCharles Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa 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 Boa